Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu aqui, o Tunico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a presença de cada um que está com nós aqui, com cada inscrito, quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer cada um que se inscreveu. Quero convidar você que ainda não se inscreveu, se for da sua vontade, se você gostar do nosso trabalho, seja bem-vindo à nossa família. Quero mandar um abraço, um abraço de coração para todos os meus amigos, nossos amigos aqui do Brasil, de fora do Brasil. Cada um de vocês que está lá naquela cidade, lá naquela cidadezinha, lá naquele interior, lá naquela capital, sinta-se abraçado por nós. E falando um pouquinho para vocês que está sendo muito difícil esses dias, muito ataque de hater, que chama, eles estão nervosos, eles são muito nervosos, me atacam de tudo quanto é forma, mas eu não vou desistir por causa de ataque, não adianta. Eu sei que os obsessores ficam nervosos quando a gente está prestando um serviço aos bons espíritos, que precisam ser encaminhados. Eles ficam nervosos mesmo, mas não vão conseguir me derrubar, porque eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito no meu anjo protetor, eu acredito no poder do meu anjo protetor, no poder de Deus, no poder de Deus em primeiro lugar, no meu anjo protetor, Samuel, Arcanjo, acredito no meu mentor, que me ajuda a estar comigo todos os dias, então não é um hater que vai me derrubar. Não adianta, vocês não vão conseguir, podem desistir e nosso trabalho continua. Nós viemos aqui fazer essa investigação, uma moça que pediu para a gente sobre um fato que ocorreu com a irmã dela, ela estava me falando que o corpo da irmã dela foi jogado aqui, ela mandou a localização para a gente, eu não vou entrar muito dentro do maço, porque está escuro, a gente conseguiu, eu trabalho durante o dia, trabalho todos os dias, oito horas por dia, e à noite eu saio para fazer as investigações, quando dá tempo, de sair à noite, meu sábado, às vezes eu trabalho, às vezes não, mas meu domingo todo, somos dedicados a fazer essas investigações, o nosso trabalho é um trabalho sério, e é um trabalho honrado, graças a Deus, eu só tenho que agradecer vocês, que confiam na gente, e nós viemos aqui fazer essa investigação, o que é que ela contou para a gente? Que a irmã dela, trabalhava em uma cidade aqui perto, acho que vocês estão ouvindo o barulho, isso aqui fica meio perto de uma BR, e aí tem vários comentários, mas nunca ninguém soube, nunca ninguém descobriu, não teve uma autoridade, não teve ninguém que descobriu, quem foi que tirou a vida dela, eles encontraram, ela foi encontrada aqui, já fazia vários dias, que ela tinha sumido, e eles estavam procurando, todo mundo estava procurando, mas o que é que aconteceu, os trabalhadores, que vieram trabalhar aqui perto, sentiram o mau cheiro, e aí vieram ver o que que era, e quando chegaram aqui, era o corpo dela, chamaram a polícia, que veio, fez o trabalho dela, mas nunca conseguiram descobrir, o porquê fizeram isso com ela, então eu vou passar o cabelo, e não vou entrar dentro do mar, vou pegar uma coisa lá, olha, está dando um sinal bom, a mata está fechada, foi encontrada ela, não dizem como entrar, para dentro, foi encontrada aqui, então vamos fazer a investigação dela, fazer logo essa investigação, porque está tarde, aqui da noite, e está assim, tem muito mosquito também, vamos fazer a investigação, com licença, não estou aqui para confrontar ninguém, estou aqui em missão de paz, estou aqui com todo o meu carinho, tem presença de espírito aqui, se tiver pode se manifestar, tem presença de espírito, tem algum espírito aqui? Tem? Oi, 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 essa voz de mulher, quem está falando? Sim, poderia falar? Sim, Adriana? Sim, Adriana? Sim, é esse o seu nome? Foi isso que ela falou? É Adriana, Adriana, foi você que desencarnou aqui? Te jogaram aqui? Sim, ela foi. E você lembra, quem foi que te jogou aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu contigo, que te jogaram aqui? Sim, se você quiser falar, Adriana? Pode chegar mais perto, está frustrada? Sim, foi ele? Sim, seu namorado, foi seu namorado? Sim, você estava vindo do serviço? Sim, você estava vindo do serviço? Sim, ele está dizendo que estava vindo do serviço, você trabalhava? Sim, você poderia falar no que? Sim, ela era diarista, você era diarista? Sim, ela era que trabalhava muito. E por que seu namorado tirou sua vida, Adriana? Sim, eu não sei. ele tinha muito ciúme de você? É. Muito ciúme? Sim, eu não sei. Então, queria que você trabalhava? Sim. as suas irmãs conheceram ele? Sim. Sim? E elas nem desconfiam dele? Nem desconfiam. que era o namorado dela que tirou a vida. Não desconfiam. Não desconfiam. Muito ciúme. Tinha muito ciúme de você? Sim. Ele te acusou que você traiu ele? Sim. Aí ele tirou sua vida, foi? Muitas facadas. Ele tirou sua vida com saco, então. E aí? Por isso, eu falei. Ele falou que foi muito horrível. Não entendi. Você entendeu, Felipe? Não entendi. Não entendi. Me trouxeram para cá, me deram duas facadas e foi muito horrível, foi isso? Foi isso Adriana? Isso. Isso? Foi horrível? E você ficou aqui por que Adriana? Não sei, você não sabe. Você queria voltar a trabalhar? Sim. Por isso você ficou? Sim. Foi? Nós viemos aqui para te encaminhar para a luz. Sim. Para você sair do seu lugar. Você lembra em que ano te colocaram aqui? Estraram sua vida? Sim. 2016? Foi? Foi? Deixa eu ouvir. Sim. Foi? Foi? Você era bem nova? Sim. Você era nova? Quantos anos você tinha? Vinte e oito. Vinte e oito? Sim. E você perdoa ele por ele ter feito isso com você? Perdoa? Sim. 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 Eu vou perdoar ela. Sim. Nosso mentor que já está aqui presente. O mentor Sérgio. Vem, Sérgio. Vem, Sérgio. quando que viu o mentor. Ele vai te guiar para a luz. Se você aceitar, ele vai te guiar. Vai te acompanhar. Você aceita? Sim. Sim. Deixar isso ligar. Muito tempo aqui sofrendo. Você teve filhos, Adriana? Não. Não? Eu não tinha filhos. Você quer deixar algum recado para sua irmã? Agora é a hora. Sim. 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 Eu amo muito. Ela está falando que ama muito. Ela está conversando aqui com o mentor Sérgio. Eles estão conversando. Nós queremos te encaminhar para a luz. Você aceita? Sim. Então nós vamos acender uma vela para você. Vamos fazer uma oração. e você segue o caminho da luz com o mentor. Sim. Vamos encaminhar ela. Vamos lá. Vamos orar para encaminhar nossa irmã para que ela encontre a paz, para que ela encontre a luz. Nosso mentor já está guiando ela para o caminho da luz. E vamos orar para todas as pessoas que precisam. Quanta luz. Neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quanta luz. Quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. É They bem- attention. Quanta luz. Quanta luz. 106 giornou dos anos. Fiquei na luz.